A minha mãe biológica me abandonou em um quarto de motel quando eu tinha três anos. Um dos primeiros indícios de que algo não estava certo foi quando eu fui adotado. Uma das primeiras coisas que fiz foi ameaçar as minhas irmãs com um canivete sem corte. Eu me formei no ensino médio e me alistei no exército. Em termos da minha vida como soldado, as coisas estavam indo bem, mas o meu coração não mudou. Eu estava envolvido no uso de drogas e comecei a vender drogas e eventualmente recebi 16 acusações criminais dos militares e assim eu desertei e comprei uma passagem de avião para Los Angeles, Califórnia. Eu conheci alguns homens lá que estavam praticando assaltos. Começamos a roubar lugares de Los Angeles, Califórnia, estado por estado até o Texas, onde eu fui preso. E fui condenado a 17 anos no Departamento de Justiça Criminal do Texas. No primeiro final de semana que estive na prisão, houve um montinho. Estava olhando e vendo que os caras estavam sendo esfaqueados. Eu me vi vivendo em um mundo em que você tem que ter atitude. Eu não tinha a esperança do Evangelho, então comecei a me tornar cada vez mais conscientemente racista. Não vi outra opção disponível para mim, e isso acabou me levando para uma gangue da supremacia branca na prisão. Cada tatuagem que eu tenho tem algum tipo de conexão com a gangue. Esta é, na verdade, uma suástica feita de foices. É o que resta de uma Ku Klux Klasmen e uma cruz em chamas. Eu estou removendo estas, mas isso é o que resta delas neste momento. Então, fui transferido para um presídio de segurança máxima. O local era chamado de Fazenda dos Gladiadores. Quando cheguei naquela unidade, já havia uma guerra entre negros e brancos. O meu vizinho gritou comigo, eu sei que você tem uma faca. Eu não tinha faca. Não tinha nada naquele momento, mas achei melhor pegar uma e peguei. Chegou um momento em que a porta da minha cela e a dele foram abertas ao mesmo tempo. Não era para acontecer, mas aconteceu. Eu fui até ele com um soco e, felizmente, um guarda conseguiu enfiar entre nós há tempo, mas fui colocado na solitária como consequência disso. Fui identificado como membro de uma gangue. O que isso significa é que eles tinham a evidência das minhas tatuagens para confirmar. Eles tinham a evidência do que eu havia feito e, portanto, eles podiam me confinar essencialmente sem uma previsão. Uma noite, eu estava mexendo no dial do rádio e o Senhor usou um programa de rádio chamado Aí Vem a Luz para iluminar o meu coração com a luz do Evangelho. E o que Ele tratou no meu coração, antes de tudo, foi a questão do racismo. Houve um momento de desespero total até que eu disse, não posso fazer isso. E naquele momento de desespero, eu percebi que eu estava indo para o inferno e, de repente, algo mudou dentro de mim. O Senhor fez isso, e eu simplesmente caí de joelhos diante Dele e disse, Senhor, transforma o meu coração. Tire isso e me ajude a segui-lo. O que eu descobri depois, é claro, foi que o único grupo na prisão que não segregava de acordo com a raça eram os cristãos. Eu ainda estava preso na solitária, que é onde eu precisava estar. O Senhor usou isso para me amadurecer e me fazer crescer para que, quando eu saísse do confinamento e voltasse para o meio da sociedade em geral, eu estivesse preparado para as dificuldades que viriam. Passei dez anos em confinamento, mas usei o tempo para ler, para estudar. O Senhor estava me fazendo crescer na minha comunhão com Ele. Não foi tempo perdido. Simplesmente, comecei a ler a Bíblia, por mim mesmo, e comecei a ouvir rádio. Então, eu ouvia programas cristãos no rádio, e eu queria entender melhor a Bíblia. E foi aí, claro, que me deparei com um programa chamado Renovando a Sua Mente. Embora eu estivesse naquela cela, o Senhor estava lá comigo. Apesar de toda a maldade do meu coração e de todas as coisas más que eu fiz, de todas as pessoas que machuquei, especialmente a minha própria família, Ele me libertou. Meu nome é Lowell Wyvey. Fui liberto na prisão pela graça de Deus. Amém. 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 Amém.